Música A Prefeitura de Rio Branco inaugura a Escola Modelo no Parque dos Buritis. A unidade vai beneficiar 320 alunos do ensino infantil com idades entre 4 e 5 anos. A Escola Modelo fica no loteamento Parque dos Buritis, considerado uma das áreas mais violentas da cidade. A unidade que levou o nome de Maria Isaliz Corrêa Teixeira, uma professora da comunidade, tem capacidade para 320 alunos do ensino infantil com idades entre 4 e 5 anos. A escola vai contar com 6 salas, playground, cantina, banheiros, estacionamento e uma área ampla. De acordo com o secretário de educação do município, a escola é apenas o pontapé de um projeto maior da Prefeitura que pretende construir novas escolas, inclusive com tempo integral. Nesses primeiros três meses já geramos 600 novas vagas na educação infantil e temos como meta, até o final do ano que vem, atingir o patamar de 2.500 crianças matriculadas nas nossas creches e pré-escolas. Com isso, nós vamos reduzir significativamente o déficit e nos aproximar da grande meta que é universalizar, ou seja, garantir a todos a oferta de pré-escola até 2016. Ao todo, a Prefeitura vai atender 19.400 alunos em 62 escolas e creches. Cinco unidades ainda estão em reforma. Na área rural, a Prefeitura mantém outras seis escolas, que ainda terão o início do ano letivo marcado. Tchau. 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 Tchau.